Vem comigo, olha só, homem entrega, atenção, homem se entrega após o crime em Boa Esperança. Você vai acompanhar comigo agora, Rafael Silva, tá na mão da polícia já, Rafael? Tá na mão da polícia, eu continuo em contato aqui com o delegado lá da cidade de Boa Esperança, quem a gente já agradece, a gente lesa, porque ele tá em pleno trabalho lá. As informações da demissão são essas, segundo relatos de moradores, há sim familiares lá na porta da delegacia, pedindo por justiça, já que esse homem se entregou agora há pouco, a gente ainda não tem informações como é que ele tá, se ele foi com os advogados, o que que tá acontecendo, mas a polícia civil está em diligências nesse momento, a gente ainda não sabe também do que se tratam essas diligências, o delegado possivelmente deve estar buscando ou algum compasso, ou alguém que estaria envolvido também, e a jovem foi localizada. Ademir, a gente não sabe, e é importante a gente dizer isso, do envolvimento ou não da jovem com crime ou não, a gente não sabe, só o delegado vai poder dizer pra gente, depois de ouvir essas pessoas. Então a gente vai aguardar, até pra não se precipitar aqui, o que o doutor Alexandre já disse, é que essa jovem não estaria mais com o suspeito, que ela teria, inclusive, medida protetiva contra ele, e que ela já teria sido vítima de violência doméstica. Ela teria terminado o relacionamento, estava em um luau com a vítima, quando o suspeito chegou, então, teria ido até a casa, e aí, segundo a Polícia Civil, aconteceu esse crime, o suspeito teria matado a vítima e colocado o corpo dentro de um carro. Ele fugiu logo depois e a jovem ficou desaparecida. Então a gente vai aguardar informações oficiais do delegado sobre isso, mas ele se entregou sim e a jovem foi encontrada. E aí